Esse é o último vídeo da série 5 motivos para buscar ajuda terapêutica, certo? Então, lógico que nesse último vídeo vamos falar sobre os motivos corriqueiros, os motivos básicos que as pessoas buscam as terapias, não é? Então a gente fala de medo, tristeza, ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Já falamos sobre problemas com a saúde, mas assim, síndrome do pânico e geralmente já em situações insustentáveis. É muito comum, chega numa situação insustentável, a pessoa busca um psiquiatra, às vezes o próprio psiquiatra encaminha para um psicólogo. Então nessas situações existem vários meios de você buscar ajuda terapêutica. Então a psicologia tradicional, então dentro da psicologia mesmo tem várias linhas de atuação, como nós chamamos, né? Então você vai encontrar a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, gestalt terapia, tem várias psicodrama, tem várias formas de atuação dentro dessa área. E aí a pessoa vai se identificar, ela vai procurar uma linha onde ela tem uma identificação maior. Cada pessoa vai se identificar, vai se dar melhor com uma linha de atuação. Mas não necessariamente o terapeuta lá, o psicólogo, ele vai atender aquela pessoa, naquela linha específica o tempo todo, mesmo dentro de uma linha específica que o profissional atende, ele vai poder utilizar algum método de uma outra linha? Pode! É evidente porque as pessoas são muito diferentes. Cada um, cada pessoa, ela demanda, dependendo da situação que ela está vivendo, ela demanda um tipo de intervenção. E aí, fora da psicologia, as terapias holísticas, e aí temos várias, né? Temos a constelação familiar, temos a cromoterapia, a aromoterapia, reiki, diversas, né? A hipnose, a hipnose transformacional, da qual eu também trabalho, que eu acho maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa que veio auxiliar bastante. Então, tem várias opções dentro dessas terapias alternativas. Dá pra usar das duas? Dá perfeitamente. Elas podem caminhar juntas, sim. Ah, eu tô bem, olha, eu tô fazendo um acompanhamento, fiz uma constelação familiar, eu me senti tão bem. Olha, eu faço sessão de hipnose, eu tô me sentindo tão bem e tal. Continue, perfeito. Não existe algo, olha, essa é a melhor. É isso que é importante a gente deixar. A melhor é a que você se identifica mais. Não tem, olha, essa técnica é a melhor de todas. Não existe porque o ser humano é diverso. Cada um é um universo único. Cada um tem uma demanda diferente. É por isso que temos todas essas gamas de opções. Exatamente por isso. Porque o próprio ser humano, nós mesmos, somos diferentes. Cada um tem uma demanda específica. Eu vou deixar aqui alguns exemplos, tipos de terapia. e o que elas abordam, qual o perfil de cada uma. Se a gente fosse falar aqui no vídeo, a gente ia ter um vídeo pra mais de hora. É muita coisa, gente. Mas eu vou deixar aqui pra vocês terem uma ideia, né, das abordagens que tem, o que elas tratam, qual é a demanda, qual é o foco de cada uma. Então, não é o ideal deixar chegar nesse ponto, né, de desespero, de mal-estar, que aí, em determinados pontos, alguém, uma pessoa com depressão, já tem nem condições, né, não faz mais nada, já perdeu o trabalho, às vezes já perdeu até a família, já perdeu tudo. Então, o ideal é a gente buscar, como a gente disse antes nos outros vídeos, buscar ajuda terapêutica antes de chegar no estágio mais avançado. Mas, como eu falo, né, cada um é um. Nós temos uma diversidade de pessoas, de mentes, de pensamentos muito grande. Então, se chegar a esse ponto, é aí, busque uma terapia que mais se identifica com você. Eu sou psicóloga e terapeuta. Eu não posso dizer, ah, porque a psicologia é melhor, né, porque a terapia é melhor, o que é melhor, não, porque vai depender muito do cliente, né, vai depender muito da pessoa que tá buscando essa ajuda. Então, é muito importante, no meu tratamento oncológico, por exemplo, foi muito importante essa busca, esse auxílio terapêutico pra eu poder me fortalecer, pra eu poder seguir em frente. É muito importante, gente, em qualquer fase, em qualquer fase, até pra você simplesmente estabelecer planos, estabelecer metas, simplesmente pra você colocar os seus sonhos, concretizar os seus sonhos, transformar os seus sonhos em realidade, certo? Então, esse é o último vídeo da série 5 motivos para buscar ajuda psicoterapêutica. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Eu espero por vocês!